Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui na povoado, né? Povoado de Iguape, município de Boa Vista do Tupim. Algumas pessoas pediu para fazer um vídeo aqui, só que eu vi na casa que eu vim fazer o vídeo, o rapaz não está, né? Que é FI, ele não está. Mas até eu ir embora, pode ser que eu encontre com ele. Aí eu falei esse vídeo aí, convido vocês para assistir o vídeo todo aí. Aqui pessoal, no mês de junho, costuma ter festa aqui. Aí vem gente aí, todo lugar da Bahia vem gente aqui participar, né? Da festa. Da festa de São Pedro, né? São Pedro. Em junho, mas aqui é julho. É julho, no caso aqui é julho. Aqui é um posto, né? Um posto de... Um posto de saúde aqui. Aqui é uma quadra, uma quadra poliesportiva. Aqui é pequeno pessoal, entendeu? Mas é bem famoso, Iguape é bem famoso. Ah, onde vocês brincam lá é assim, Vino? Oi? Onde vocês brincam lá é assim? Ah, tem grádias são. Sem grádias são? É... Ah, não tem grádias não. Ah, não tem grádias não. Ah. Aqui, eu vim, eu já vim aqui algumas vezes pessoal, mas tem muito tempo que a gente veio aqui, que eu passei aqui. No caso aqui é uma rua, né? Praticamente é uma rua. E o orelhão também? Será que funciona? Olha, funciona ainda. Só tá escrito chamada. Boa tarde. Tudo bom? Aqui pessoal, aqui praticamente é uma rua, mas tem casa pra lá. É, eu passei aqui na casa de um amigo aqui. E aí, entrou bem? Tudo bem? Antônio Basílio. Beleza. É isso aí. Bem que nasci. É isso aí pessoal, ele já permitiu filmar. Ah, aqui ele tem um comércio aqui, né? Bem. Tá parado agora. Tá parado por causa da pandemia, né rapaz? Mas no nome de Jesus vai voltar logo aí. Se Deus quiser. É isso aí. Tô capando de pintar aqui. Tá pintando aí? Tem três meses e tá funcionando. Tá pintando aí, né? Posso filmar aqui? Pode. Pronto. Mostra aqui pessoal. Aqui é o comércio dele. O pessoal chega aqui. É bem atendido, né? Quem chega aqui é bem atendido. Aqui. Tem as coisas dele aqui. Ele tá pintando assim. Aí residência. Aqui também é residência, né? Residência. Aí sai com casa. Olha. Legal. Olha. Quem quiser. Se ele estiver aqui, pode procurar o chocolate. Chocolate? É meu filho. Seu filho? É. Chocolate. Olha aí. Chocolate. Olha aí pessoal. Quem vir no Iguape aqui. Em festa ou visitar também, né? Pode contar com o nosso amigo aqui. Que é bem recebido. Tranquilo. É isso aqui. No caso aqui, entra aqui e sai lá. Aqui é a propriedade. Aqui é a sala de minha casa. Tá certo. Sai na rua. Aham. Rapaz, aqui é bonito aqui, viu? Aí embaixo você viu o colégio. O colégio, viu o posto. O médico. Isso. No caso aqui. O colégio principal é lá em cima. Ela em cima, né? Lá na federal. Daqui a pouco eu passo lá. Isso aí é um colégio também. Aham. Que é o segundo mundo. Aqui. Aham. Eu tenho poucos tempos de morar aqui. Eu cheguei com nove anos no carro. Tô com 76. Mas rapaz, quantos anos? É mesmo? Eu nasci no dia 15 de novembro, em 1945. Olha. 77 anos. Passei agora. Olha. Dia 15 agora eu fui 76. Que maravilha. Olha, rapaz. Aqui é minha família toda aqui. Toda daqui, né? O moleque largou o carro. Os ações já falei com ele várias vezes. Aham. No caso aqui, é... O senhor trabalha com o que mesmo? Eu trabalha com a agricultura. Narapura. É, eu sei. Mas trabalhou muito. É, eu trabalho demais. É mesmo? Aqui, minha roça aqui era de 35, 33. Olha. Quando eu fiquei sozinho, na minha família. Aham. Eu estou amando velho. Aham. Eu tenho muito com os outros. Aham. Esse outro lá em cima é do meu filho, né? Aham. Esse outro que tem dentro desse carro. Ali, né? São Paulo. Aham. Morava lá, vem embora pra aqui. Tem outro que vem... É, tem outro lá. Mas você tem o teu filho em São Paulo ainda? Aham? Você tem filho em São Paulo ainda? Eu tenho sete filhos. É mesmo? Eu tenho um que é caminhoneiro caçudo na capital. Manda um alô pra ele aí. Que ele vai ver esse vídeo aí. Olha aí, Anaílton. Nainha. Aqui é o seu pai que está falando pra você. Olha aí. Eu vi na porta da sua casa. Olha. O cara está filmando aqui. Olha isso aí. Muito fino aqui, o rapaz aí. Vai ver esse vídeo aí. Aparece aí. Aqui em dois meses ou três ele está por aí. Olha. Pronto. Qual o nome dele? Qual o nome deles aí? Nainha. Nainha. A filha dele é de Nainha, mas é Anaílton. Uhum. E os outros? Os outros é Adinam. Uhum. Falam o nome dele. Olha. A Anaílton é o dono escarro. Isso é o dono pintor. Tudo trabalha nessa profissão aqui. Uhum. Tem um que chama Tony Mori Batangurra. Ele está piscando. Ah, eu falei com ele. Ele... Uhum. Uhum. Eu vi no segundo. Uhum. Um fim. E no caso do tempo de festa aqui, é aqui mesmo, né? É lá? É. Lá tem uma praça, tem um colega, um prédio velho, tipo... É, né? Sessão de redenção. De redenção. Sessão de redenção. Sessão de redenção. Sessão de redenção, vai lá em três de feira. É. Vai lá também? Sim, cara. Você tem parente de redenção, né? Tem de mim mesmo. É a minha família todinha. Meu pai é... Talvez você não conhece. Meu pai é João. A gente conhece por Nena. Mas você vai lá na família de Zeca de Manezin? Zeca de Manezin. Sim. Do Campo Formoso? Sim. Do Campo Formoso? Não. Ele morou no Campo Formoso, lá no Campo Formoso, não sei. Ele morou em redenção mesmo. Ele é Zeca, é... Zeca Manezin. Eu sou... Meus avôs é fundador de redenção. Então? Fundador de redenção. Conhece desde quando era. Tem aquela praça ali, não tem a praça? Um dia era que eles têm um negócio de decalfunho, né? Ah, tem isso também. Isso. Eu cheguei aqui com nove anos de idade. Foi, né? Não tem aquela estalta na praça lá? Tem. É mesmo? Tá em cima. É meu tio ali. Meu tio. Aquela primeira estalta depois de Jund Henrique. Isso, ali. Na praça ali. Ali é Guilherme. Ali tem uma... Tem que ter um pessoal que faz exame ali, né? Isso, é biotec, né? É biotec. Aí fazer um comercial pra biotec agora aí. Eu já fui lá. Minha moleque já fez exame lá. Aham. Apois ali, é... Ele é meu tio. Eu sou tanto conhecido. Eu tenho parente ali. Meus parentes moram um bocado lá na rua da Paia. Na rua da Paia? Zé Lucas, você conhece? Zé Lucas Machante? Sim. Ele é maravillado aqui com a gente. Zé Lucas compra o carro toda semana na mão dele. Ele ainda compra um gatinho na mão dele. Olha. Zé Lucas. Zé Lucas. Zé Lucas é conhecido, amigo. Conhecido, amigo mesmo. Você conheceu um cara que chama Ednaldo do Tempero, que era empreiteiro de serviço. Morava ali na praça do clube. Sim, conheci demais, demais, demais. Ele é meu genro. É mesmo? É. Olha. O marido da mulher chamada Ana Lúcia. Ana Lúcia, é. Isso, é. Moro no Bonito. Tá no Bonito agora. No Bonito também tem parente do Bonito também. A minha reação tem o tanto conhecido. Eu compro sempre na Mundo São Henrique. Aham. Vou fazer umas compras na Mundo. Ah, é. Henrique lá, né? Henrique, comprei. Você chama a minha filha. Foi essas tinta aí. Tudo foi lá de Paulo. É, né? Você chega lá de Paulo e fala assim. Você parece que é Antônio de Basília. Isso é de iguapa. Ali é gente fina. Gente fina. Paulo, Paulo fala mesmo. Construí essa casa. Paulo da casa é material. Comprei o material. Aham. Você comprou lá, foi? Aí na mão daquele outro lado da Rua do Inglunado. Hum. A Rua da Paz você fala onde? Na cidade, dentro da Releção ou da Roça? É Redenção. Porque tem duas Rua da Paz, entende? É. Eu conheci Redenção quando era ali naquela praça. Era o Cavaco. Hum. Eu era moleque. Tomei muita carreira ali. Tomei muita carreira aí. Eu imagino. Então eu vinha pra aqui. Eu era moleque. Ia fazer farmácia. Os caras, eu pegava o cavalo, derrubava os animais dele pra ele. Os caras levavam ele depois. Oi. Levar a fazer outra lá. Olha. Eu tenho um bocado parente que mora na Rua da Paz. Aham. Eu tenho um bocado que eu não quero ninguém. Na Rua da Paz. Na Rua da Paz é lá, é... Eu falei pra ele atrás quem vai ali. Daquela casa ele pede no mínimo. Você conheceu Laiação ou não, né? Laiação, Coinha? Coinha eu conheço. É, o que já morreu, né? É. Eu sei, eu conheço o bairro lá. Bairro da Rua da Paz. Mas a primeira fazenda dele foi quem me viu, foi eu. Arthur. No tempo dos repares. Arthur de... Que tem uma venda na esquina ali. Chegar lá... Eu conheço a andar mais velho, né? Lá em cima tem um rapaz. Uma menina chamada. Ele é não sei o que satélite, você conhece um branquinho. Com uma água arretada. Eu sei, sei. Aquele cara você procura, ele me conhece mais. É mesmo? É? É mesmo? Eu levava sempre o carro. Aqueles meninos derrubando o caderno do golo. Eu sei. Eu tenho uma menina aqui casada com um urbano. Aham. Uma prima minha, filho de Nael. Você conheceu Nael? Sim, demais. A mulher de Nael era minha prima carnal. É, seu Nael, ele mora na rua do meu pai. Meu pai mora ali. De uma rua amarela. Amarela, é isso, né? É, Nael, fazedor de... Espingada. Fazer espingada, né? Irmão da Taíde. Irmão da Taíde. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Prazer falar com o senhor, viu? Obrigado. Estou muito feliz. Nunca você colocava a roça ali. Naquele alto lá. Naquele alto lá, na parte lá, naquele lugar verde lá do meu filho. Ah, o senhor parou. Não, eu... É dele, ele te comprou o siloto. Mas o senhor mesmo parou de lutar roça, né? Ele, ele fica lá, criando um pouquinho. Mas ele mora aqui. Eu sei. Ali, ele tem umas casas ali. Meu senhor tem umas quatro casas aí. É mesmo? Uns que eu dei calo. Olha. Eu dei umas casinhas pra ele. Essa é a minha minha que estava em São Paulo. Ocultou a perna. Oi? Essa daqui inteira, gostou, ainda eu estive lá. O... Acultou a perna. Agora? É mulher de um cara que se chama Atanael. Eu já ouviu falar de Nego do Bar? Nego do Bar? Nego do Bar. Já sim, sabe? Já, já, já. Eu sou do meu também. Porque assim... Naquela praça lá tem um que se chama Renê. É porque assim, muita gente lá fala do povo daqui, né? Meus cunhados. Cunhado do meu irmão. Sempre está aqui também. Uns cunhados do meu irmão. Sempre está aqui também. Meu nome do senhor. Meu irmão é Gil. Mas o cunhado dele é Valto, que tem uma venda. Valto Machante. Irmão de Miro. Irmão de... Esse povo aí. Irmão Machante. Juvenal com Juvenal. Juvenal. É, Juvenal. E ali está reformando também, né? Hã? Está reformando ali, né? É, ali está como construiu. Aqui caiu um bocado de casa. Foi mesmo por causa da chuva, né? É. Tem chovido bastante aqui. É mesmo. Essa abaixada que você está vendo aí, está tudo atorando. Me fala uma coisa. Além de lutar roça, só fazer mais o quê? Um tempo... Não, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei no Paraná. Mudei nove anos em casa. Não em Paraná. Eu sei. Aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui na roça. Aqui na roça. Eu vim até em 30 e tantos anos. É mesmo? Eu sou lavrador. Olha, é. Documentário é lavrador. Eu sou apresentado. Aqui os filhos, trabalham na roça. Mudei é lavrador. Olha. Eles trabalham e pintou. Que maravilha, né? Eles trabalham e pintou por conta. Eu sei. Então, não, né? É verdade. Mas tudo é lavrador. É verdade. E são calmos para trabalhar. Aqui, ó. Pegaram ontem, antes e ontem, trabalha só intermedia. Aham. Minha casa aqui tem onze contos. Ele mesmo que pintou aí. É, ele trabalha e pintou, textura, tudo com tatuagem. Tá bonitinho aí, viu? Mas ele trabalha, trabalha assim para ganhar dinheiro. Olha, trabalha. Qualquer tipo de pintura, textura. É com ele mesmo. Eu sou profissional lá. Olha. Eles trabalham por... Não, em São Paulo, quem trabalha lá é profissional mesmo. Para trabalhar por dia, ele trabalha. Daqui a pouco caiu, né? Em São Paulo. É um tal que chama tatuado. Ele chama de... Eu sei. Ele chama de chocolate. Ele tem... É o pintor. Ele pintou. Ele pintou. Ele pintou. Aham. É só encostar e parou. Olha aí. Piscar, não foi? Minha costa, mas recorça é. Ah, sei. Ali, no caso ali, de botar uma TV, né? Ali era uma antena de telefone. Ah. Aham. Aham. Aqui tinha uma rua. Ali tinha um posto. Aqui tinha uma casa de comercio. E aqui era um beijo. Olha. Hoje aqui é incanação de água. Incanação de água. Incanação de água era difícil. Então a água vem do rio para o vassal. Quando você chegou para aqui, tinha... Essa peça aqui não cabia as barracas. Era mesmo? Ali tinha uma loja. Ali tinha outra. A loja do Zé Maneca. Olha. Hoje está tudo. É, é verdade. Você vai estar bem lá. Você é, sim. Estão em branco ali. Aham. Então o barracas sempre indo em adição. Vamos ver ele mais. É, ele vai ser tudo. Aham. Ele tem ainda faço feiras. Aham. Vamos caminhar tudo. Aham. Estou aí. Foi por aqui. Uhum. Fui por lá. Aham. Foi um prazer falar com o senhor. Obrigado. Deus abençoe. Vamos aí. Viu? Pegando aí. Aham. Você é questõezinha dali de Rio de Janeiro. Aham. Você é questõezinha dali de Rio de Janeiro. Aham. Aham. Meio que um dele vem meio que... Aham. Sei. Tá certo. Aqui é só o seu cedo. Aham. Eu sei. O que tinha o nome era... Meu pai era ativamente, era Bar Novo Tom. Novo Tom. Mas eu montei isso. Aham. É Bar Familiar. É família. É Bar Familiar. Isso é. A mulher quando idade 10 horas, não vem no festa. Aham. Deixa aí, rapaz. Aham. Aham. Antes minha mãe era um baralho lá. Aham. Assaram um colchão de porco, limpi-se para a beza. Ali um tomado. É mesmo? Um enfermeiro, uma tomada nação daquela garagem. Aham. Aqui é o garagem, eu faço isso. Aquele do celular é meu. Aham. Eu não tive amarelo daqui do celular é meu. Daqui, até lá embaixo, é do senhor. Que maravilha, né? Parabéns, senhor, viu? É aqui, é estudo. Parabéns. É aqui, é estudo, é o terreno meu. É estudo, é o negócio, é o negócio, é o negócio, é o negócio, não. Aham. Aham. Eu já estou sujo no banco. Aham. Eu já estou aqui, eu já estou aqui, eu já estou aqui, eu já estou aqui, ele metia a mão no meu. Vixe. Ali tinha uma família de gente que era muito meu amigo, a mulher dele era até bezei... A mãe dele era bezei dela. Sei. Ela morava ali perto da rua do Inglonado. Hum. Tinha uns meninos que tiram foto. Eu sei demais. Você conhece aquele pessoal ali? Aquele pessoal? Sim. Dona Maria? Dona Maria? Desbate deão. É. Olha aí. Eu fui aí fazer os negócios de pau. Eu sei, os bonecos. Os bonecos de pau. Olha aí, ó, careca. Coneca, norma. Aquela mulher, esse dia minha esposa ficou doente. Hum. E foi para São Paulo e ia sozinha. Sei. Quando eu chego lá, eu digo, porque aqui é muito grande que eu tinha visto. Ela veio. Aham. Aquela mulher já veio. Passava para cá por causa do... Aquela mulher já veio. Aham. Dona Maria. Dona Maria. A gente chegou, mas minha filha, que era a Dona Maria. Eu fui para São Paulo, a pior é no Tietê. Aham. Ela não pegou o seu destino. Aham. E a gente foi ali... Não, Dona Maria, Dona Maria ali é como... Tem menino, ele vem e faz foto por aqui. Uhum. Tonho? É, Tonho. Tonho fotógrafo, é isso mesmo. Isso, é. E eu subindo ali, não tem uma rua que sobe, tem uma barbearia, não tem? Sei. Todos os dias, cinco horas, eu ia tirar meu cabelo aí todo mês. Aham. E eu parei, que aqui chegou um barbeiro. Os cabelos vêm e parei. Aham. É, não tem mesmo. Você conhece mim, não tem a gente mesmo. Eu vi. Muito amigo. Não, aquele... Não, ele chegou lá. E a mulher dele morreu sem mim. Hum. Não pode conseguir. Aham. Chegar na linha urbana, a linha urbana é seguida. Eu não pago papel, eu chego lá. Era semana passada, mas eu cheguei, chegou meus dois meninos aqui com carro. Uhum. Um menino com carro que eu não dirijo. Uhum. E esse daí, costumamos o carro no mercado ali. Olha. Que começou, aí ele foi um soco meu, foi um pouco virado na cerveja. Porque eu sei que quando saiu, tinha quase duas caixas de cerveja que eu tomava. É, misérico. Aí eu peguei e arrumei outro parceiro, um conhecido meu. Hum. A mulher dele é sobrinha da minha, acho que ele é de uma família da Roça, um pretinho. Hum. Mora lá de perto da vacina criança. Eu sei. E tem um menino que trabalha na prefeitura, motorista da prefeitura. Qual o nome dele, você lembra? É um moreno, moreno alto. Neto Moé, né? Eu não sei, a mãe dele esqueceu o nome, rapaz. Sobrinha, não vai, sobrinha minha. É? Filho do carro que chama Maroto. Ah, sei, sei. Ele me levou na casa dele, no carro dele, lá chamou meus dois carros cá. Levou lá, chegou lá, foi uma alegria, ficou a direita vinha aqui. Que maravilha, né? Não tinha aquele, agora no Natal, não tinha aquelas barracas cá. Eu sei. Ele trabalhava de... Como é, mãe? Papai Noel ali. Olha. É mesmo? Ele trabalhava de Papai Noel, vestido de Papai Noel e trabalho. Na praça cá? É motorista da prefeitura. Ali de Fim de Henrique? Sim, ali. É mesmo? Ali naquela praçinha que tem. Hum, eu sei. Ali eu fui ali de noite, mas ele ainda não tinha chegado, porque eu acho que a mãe lavou o boneco dele. Eu acho que ele nem veio. Ah. Vem cá, eu fiz um vídeo lá. Será que não foi ele que saiu no vídeo? Ele tava vestido, não foi? Vestido de Papai Noel. Então, tem vídeo no canal aí. Tem? Tem. Pois é. Olha, que maravilha. Ó, 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 Toninho, eu vou adiantar, que eu tenho que votar ainda, viu? Muito obrigado. Nada. E Deus abençoa, viu? Agradeço muito se eu permiti eu filmar o senhor. Vem contar a história aqui do Iguapes, viu? Aqui é o meu gato, ele é o meu gato. É isso aí. Valeu. Aqui você dormiu com a porta aberta aí, só se for pra meditar o senhor. Valeu, meu amigo. E se pegar a folhadão, a gente pega aqui, não sai daqui. Ah, eu sei como que é. É que pega o João. Valeu. É isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo, espero que vocês gostem do vídeo aí, com a palestra do nosso amigo Toninho ali, né? O rapaz é uma figura, gente boa mesmo, né? Foi um prazer falar com ele. Vou encerrar o vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu.